Agora mudando de assunto, os diretores do Sistema Atalaia de Comunicação receberam visita de cortesia do senador Antônio Carlos Valadares. Na ocasião, abordaram vários temas, mas o principal foi a situação política atual do país e do Estado. O encontro entre o empresário Walter Franco e o senador Antônio Carlos Valadares aconteceu na sede do Sistema Atalaia de Comunicação nesta segunda. Durante a visita de cortesia, os amigos de longas datas falaram principalmente sobre o atual cenário político do Brasil e de Sergipe. O senador Antônio Carlos Valadares, líder do Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania do PSB, destacou a atuação da TV Atalaia na sociedade e de Walter Franco. A visita que eu fiz aqui a Walter Franco e a Augusto é uma visita cordial de um amigo que sempre prezou esta amizade que vem desde a época de doutor Augusto Franco, desde muito jovem, e Walter Franco conversa comigo sobre o desenvolvimento do Estado, sobre os problemas de Sergipe e do Brasil. É um homem atualizado naquilo que diz respeito aos interesses do nosso Estado. E a nossa conversa, ela futuramente voltou-se também para a política local, para a política nacional, enfim, é um homem que procura saber das informações e de todos os setores e segmentos da sociedade brasileira. A corrida eleitoral de 2018 também esteve entre um dos assuntos mais comentados. O senador manifestou total apoio à pré-candidatura do filho, o deputado federal Valadares Filho, ao governo do Estado. Nós do PSB devemos colocar como prioridade uma pré-candidatura própria do partido ao governo do Estado. E Valadares Filho está disposto a enfrentar esta missão, que lhe foi entregue pelo partido nacional. A prioridade é, então, cuidarmos da elevação, do fortalecimento desta pré-candidatura, inclusive de uma possível candidatura à presidência da República, de Joaquim Barbosa, para que lá na frente nós cuidemos dos demais cargos, senadores, vice-governador, deputados federais e estaduais. Sobre o seu futuro político, o senador Antônio Carlos Valadares ainda analisa quais caminhos irá percorrer. Adiantou que a prioridade, no momento, é fortalecer o bloco político que ele faz parte, na região Nordeste. Logicamente, num projeto de oposição a este governo que assumiu, e que não está cumprindo com o seu papel, tanto do ponto de vista ético, envolvido em várias denúncias de corrupção, como também do ponto de vista social. Eu acredito que ele está tentando montar, em todo o Nordeste, inclusive aqui no estado do Sergipe, uma bancada proliferando o seu apoio com verbas federais para eleger deputados federais e senadores que possam, a partir desta eleição, defender a continuidade do seu projeto na Câmara dos Deputados e no Senado. É contra isso que nós vamos lutar nesta eleição. Quanto à candidatura, isso no futuro nós vamos decidir daqui até o mês de julho.